Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Coração e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Boa noite. 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 Vamos lá. Vamos lá. Bom dia, meu amigo, pescador vintanejo. Estou aqui descarregando em Guapiaçu. Vou mostrar o procedimento da carreta aí, tô. É um negócio interessante, tô. Ó. A Rita está fazendo descarregamento sózinho. Estou aqui só olhando de fora, ó. Estou aqui assistindo o descarregamento dela, tô, ó. Vai vendo o procedimento da bicha aí, ó. Ó. O trem vai vomitando a carne pra fora aí, ó. Aí, pô. Estou aqui em Guapiaçu, pô. Fazendo descarregamento aqui em Guapiaçu. Eu não vou passar o nome da firma, que é contra a lei, né? Então eu não posso. Aí, aí, ó. Aí, ó. Aí, ó, Branca Bichona. Joga pra trás, ó. Vai furando a carga pra trás, galera. Aí que da hora. Aí, velho. Ela vai furando a carga pra trás, ó. Aí, velho. Olha o procedimento aí, pô. Tá furando aí, pô. Vou abrir a tampa, viu? Ó, vou mostrar como é que funciona o fiso novo. Vou mostrar. Ó, vou abrir a tampa aqui, ó. Ó. Olha, ó. Ó. Ó o procedimento, velho. Vai, velho. Vai, velho. Ó o que é que trabalha o suai da carreta, ó. Vai, velho, né? Olha só no procedimento aí. Ó, ó. Vai, velho. Beleza, pô? Tudo de bom.